Olá pessoal, aqui é Marcelo Belisario, eu estou convidando vocês a participarem da minha live quinta-feira sobre ilustração de moda, onde eu vou apresentar para vocês algumas das técnicas que tem no livro pela editora Senac Ceará. Então, prepare seu material até quinta-feira, a partir das 15 horas da tarde, hashtag Tudo em Casa Fé Comércio. Legenda Adriana Zanotto